Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade, de boa! Um abraço, com força, é nóis! Tamo junto! Rapaziada, no vídeo de hoje, trazendo pra vocês o download gratuito dessa caçambarrando aí, ó, linda, maravilhosa, hein? Olha que caçambona top, ó! Cê tá doido! E ela é totalmente gratuita, tá? O link encontra-se na descrição do vídeo, beleza? E... é o seguinte, rapaziada! Tô utilizando aqui o meu Volvo FMX pra puxar ela, porque é um caminhão muito forte esse FMX, ele tem câmbio e motor, é muito top, tá? O modzinho pago aí, tá? Tá disponível pra venda lá no site oficial do canal, beleza? O site tá na descrição do vídeo aí, tá? Faça uma visita lá sem compromisso, se gostar de alguma coisa lá vai me ajudar muito, tá? Se você comprar alguma coisa lá, se não comprar, não tem o menor problema, eu fico muito feliz de você pegar a caçamba e jogar e ser feliz, beleza? E é isso daí! É... tô utilizando aqui o meu pack de dificuldade de estacionamento, tá, pessoal? Aqui nas empresas, não sei se nessa empresa aqui ele é ativo, tá? Tem algumas empresas que funcionam, outras não E tô usando também o meu pack de rodas aqui, tá? Que encontra-se indisponível na descrição do vídeo aí, tá? Totalmente gratuito E... rapaziada! É... deixa eu colocar aqui na interna Olha como é que ele é forte, ó, quer ver? Olha quando acelera, ó, olha o empinador naquele, dá Ele tem uma física legal esse caminhão, ó Ó! E... rapaziada, a caçamba aí É... ela vai... a hora que você extrair o arquivo Ela vai com ski edit e com cargo edit, beleza? É... não... é... assim Por enquanto ainda não dá pra mandar já pré-configurado E fazer um arquivo pra cada mapa Porque ela funciona em bastante mapa, né? Dá certo, dá muito arquivo Tem que separar arquivo por arquivo Igual eu fiz no Cargas Altas, lá E dá muito trabalho você ficar configurando o peso Pra cada... pra cada mapa aí Mandar um arquivinho separadinho, tá? Então tem o Carga Edit Porque a caçamba do jeito que ela tá aqui, ó Em cada mapa ela vai dar um peso diferente Infelizmente, é... é assim Aí pra... Pra vocês alterarem o peso certinho aí Pra vocês se adequarem Tem um vídeo na descrição do vídeo aí Onde que eu ensinei Como que você faz aí Pra tá alterando o peso e das cargas Tá? É facinho, tá? O vídeo já tem uns 10 minutos Eu tentei explicar da melhor forma possível É... qualquer coisa assiste o vídeo de novo Mas é facinho, dá certinho Beleza? Olha o legzão que deu E é isso daí Deixa eu colocar aqui o... O conjuntão aqui na câmera cinematográfica Não ficou muito boa essa aqui não, hein? Ó, vocês viram o carregado ali? Eita lasqueira E... rapaziada Não vou finalizar a entrega Essa entrega aqui é grande Ela tem 71km aqui no mapa dourado pro Nossa senhora Ia ficar quase uma hora pra fazer Jogando o teclado ainda Ó, o caminhão não quer andar ainda, ó Deixa eu reduzir uma margem Ela é pesada, cara Olha, 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 olha que bonito Deixa eu colocar nessa câmera aqui Pra nós ver melhor Colocar na interna um pouco Olhar no retrovisor Olha o retrovisor, ele tá um pouco aberto, né? Vou dar uma fechadinha nele assim, ó O FBG's aqui é top, cara Pensa com um caminhão forte, cara Vamos ver de fora aqui agora, ó Ó Ó, o bichão, vai que vai, hein? Vamos fazer um teste? Aquilo tá embalado, né? Vamos parar ele? Vamos ver se ele ia arrancar? Ó, primeiro trator Vocês não estão vendo porque o meu webcam ficou na frente Mas ó, vou tirar o dedo do freio e o dedo, ó Jogando o teclado Tirar o dedo do freio e acelerar, ó Ó Caminhão que é muito forte, cara Ele é ideal É pra quem gosta de jogar nesse tipo de terreno aqui, ó Terreno arenoso, né? Estradas de terra Né? Nas pedreiras Né? Nesses lugares aí, né? Esse caminhão que é excelente Não que não possa utilizar na cidade Não possa puxar aí outro tipo de carga, né? Carga mais leve Sei lá, dois eixos Não tem problema nenhum Mas ele é ideal pra esse tipo de situação, ó É o Volvo FMX Muito potente O ronco dele tá lindo A interna dele tá top Logo mais eu vou tá customizando mais ela, tá? E vamos lá Vamos ver o freio motor? Ó Segurar aqui no freio motor, né? Que se não Se segurar só no freio Que é pro gozo de derrapar Muita terra, ó Olha, embalando, ó Subindo o som Ó Aí, é bonito de ver, hein? Lá com as pedras Opa Essa aí daqui tem que ser mais devagar um pouco Um pouco bonito esse caminhão Olha aí, ó Uma buzina Essa aqui é outra Bonita, hein? O GPS manda eu virar aqui pra Direita Cadê o GPS? Olha o GPS ali, ó Ó, olhando o retrovisor lá, ó Abriu bem Que é um rodotrem longo, né? Que é um 25 metros Não é nem o 30 ainda Ó Estradinha de terra Top E tá pesado, ó Não tá querendo dar velocidade, não Ó, reduziu a marcha Agora ele chamou Ó o giro subindo ali, ó 1.500 giro 2.000 giro Ó o barulho do pneu 40 por hora Olha pra vocês verem Que top Na interna fica muito alto o som, né? Rapaz, que conjunto lindo, cara Às vezes eu mesmo me espanto De ver os conjuntos que eu monto aqui, cara Parece que eu dou quebra de asma aí Não é porque eu tô jogando o teclado E o teclado vira de uma vez só Ó, câmera cinematográfica Olha que ia parar, não Eu achei que não ia parar, não Fui freando Ele não freiava Tá simulando bem o rebote também Eu tô acertando as configurações Aqui de rebote Apesar que faz muita configuração Do jogo também, né? De intensidade do freio lá pra regular Ó, dá até vontade de fazer Essa viagem inteira, sabia? E agora que vai pegar, ó O asfalto Ó, jogando o teclado Aqui é foda, hein? Ó o buracalhado na pista, ó Olha aí, ó Vamos ver lá fora Como é que tá os pneus trabalhando Olha aí, ó Olhar pra frente aqui, né? Ver se não vou bater em ninguém Olhando pra trás aqui, ó Olhando o retrovisor aqui, né? Vamos dizer assim Ó, o ar tá dando velô, hein? 60 km por hora já, hein? Ó E o busão, ele vai atrapalhar 1.500 giro, essencial Ó, reduzir que 2 de uma vez A militar Ó, passou a militar Ó, passou a militar Eu vou ultrapassar o busão, hein? Por quê? Excesso de velocidade Ó, de rodotrem de 25 metros Fazendo ultrapassagem Veio o caminhão de frente Olhou Entrou Beleza Deu tudo certo? Deu tudo certo O teclado é complicado, rapaziada Você fazer tudo aqui, ó É, olhar no retrovisor Dar seta Ultrapassar Voltar Olhar no retrovisor Ver se já dá pra voltar Vou falar pra vocês, hein? O teclado é complicado Mas é que tá indo bem, ó Mas não vou finalizar, não Foto 60 km É muito tempo, cara Deixa eu ver como é que tá aqui no mapa Vixe Maria, ó Eu fiz uma Coloquei uma parada aqui, ó Como se fosse descarregar a primeira caçamba E a segunda, onde que é lá? Lá no Jardim das Palmeiras Muito longe demais O vídeo ficou muito grande Fica fadigante De assistir Mas tem gente que assiste até o final Eu mesmo Tudo Todos os vídeos que eu pego pra assistir Eu tenho um monitor aqui do lado Às vezes quando eu tô aqui fazendo minhas edições Eu fico aqui assistindo, ó Eu ponho o vídeo e eu deixo passar Vou até o final Ai, ai Ó, isso aqui é teclado, meu rapaziada Não é eu que Não é eu que fiz quebra de asas Eu que ramelei, não Isso aqui é teclado Você joga no teclado, ó Olha lá Quando você aperta pro lado, ó Ele já virou de uma vez a roda lá Tá vendo, ó Ele virou de uma vez Aí é foda Rapaziada, é isso aí mesmo Então eu vou finalizar o vídeo por aqui, beleza? Porque finalizar aqui vai ficar muito grande Mas é isso aí O importante aqui é estar liberando A caçamba totalmente gratuita pra vocês, beleza? Quem quiser dar uma força Me ajudar aí Dar um apoio pro canal aí Tem o site lá de mod Tá? E é isso aí, rapaziada Não for inscrito Se inscreve no canal Deixa o seu like Isso ajuda demais É nóis Tamo junto Aquele abraço Com força Valeu E fui E aí